Fala agora sobre saúde, porque, gente, olha só, a situação é preocupante em relação a chikungunha, viu, gente? Três Lagoas está em alerta para as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Depois da dengue, o número de casos positivos de chikungunha aumentou. A nossa equipe conversou aí com o setor responsável pelo monitoramento da doença. Vamos acompanhar. Em uma semana, os casos de chikungunha saltaram de 7 para 15, confirmados aqui em Três Lagoas. Agora, quem vai explicar para a gente se esse cenário é alarmante ou tranquilo para a nossa cidade é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. É um número relativo alto de 7 para 15, mas isso gera um alerta para a cidade? Na verdade, estamos em alerta desde janeiro desse ano. Onde o período de chuvas aumenta em todas as cidades do país. E esse número foi, na verdade, o que saiu de resultados de exame do nosso laboratório de referência, que é o laboratório do LACEN em Campo Grande. Na verdade, nosso número até o momento, o maior número de notificados de janeiro até agora, foi na semana do dia 3 ao dia 9 de março. Então, esse foi o nosso pico de notificações. E com o passar das semanas e meses, esses resultados o LACEN vai liberando. Então, de acordo com a demanda que o LACEN recebe dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, ele libera esses resultados. Então, por isso que, de acordo com os nossos boletins semanais, vai ter semanas em que a gente vai liberar mais resultados positivos ou não. Vai depender da demanda mesmo do LACEN. Mas fica aqui a oportunidade para a gente falar sobre a importância da prevenção, não só de chikungunya, como também de dengue, em relação aos focos domiciliares e também aos cuidados, quando a gente tem um caso suspeito em casa. A gente pede para que o paciente procure uma unidade de saúde mais próxima de casa ou até a UPA, se não for no horário de atendimento dessas unidades, para que sejam tratados e realizados os exames na época certa. O nosso desafio hoje, tanto para a dengue quanto para a chikungunya, em relação ao diagnóstico, é que os exames são realizados em dois tempos. de um a quatro, no máximo cinco dias, a gente consegue fazer um exame. E depois dessa data, só a partir do oitavo, nono dia. Se a gente pega um intervalo desse quarto a sétimo dia, a gente pode ter um falso negativo. Então, é muito importante a ida nas unidades, orientações dos profissionais e fazer o tratamento adequado, que são a hidratação e repouso. Agora, Adriana, estamos indo para o quarto mês de 2024. Qual é o cenário de janeiro até abril? Quantos casos chegaram a ser hospitalizados? Até o momento, em relação à chikungunya, nós tivemos duas hospitalizações com diagnóstico confirmado para a chikungunya em duas crianças. Uma criança com um ano de idade e outra com seis anos. Elas foram hospitalizadas, receberam alta e estão em casa. Agora, qual é o diagnóstico da chikungunya, quando as pessoas... Os sintomas, na verdade, né? É um desafio para nós, porque hoje os sinais e sintomas da chikungunya e da dengue são praticamente os mesmos. Então, o que hoje o Ministério da Saúde orienta para nós aqui do Estado? Que a gente faça, em todo caso suspeito de dengue, faça exame para chikungunya e vice-versa. Então, se eu tenho um caso suspeito de dengue, a gente vai rodar o teste para dengue e chikungunya. E o inverso também, se o paciente, o médico está suspeitando que o paciente está com chikungunya, a gente também vai rodar os exames para dengue. É importante ressaltar que Três Lagoas ainda está em alerta e todo mundo está envolvido nessa campanha de manter os quintais e terrenos limpos. Exatamente. Em relação ao ano passado, nós estamos um pouco melhor em relação ao número de casos notificados e confirmados. Porém, como é um alerta nacional, a gente não pode baixar a atenção, visto que a gente tem, sim, o vetor aqui em Três Lagoas. Nós somos uma área muito favorável para o mosquito, então o nosso clima é muito favorável, então a gente não pode mesmo, de fato, baixar a guarda e sempre estar atento nas casas e residências e até locais de trabalho, sempre estar fazendo a verificação do local, dos quintais. Tá certo, Adriana. Obrigada pelas informações. Vale lembrar também que esses cuidados não é apenas para chikungunya, mas também para dengue e o zika vírus. Volta aos estúdios. Obrigado.